Apesar dos linfonodos de volume aumentado serem visíveis e palpáveis, o teste citológico por aspiração tem indicação forte apenas nos casos suspeitos de patologia oncológica e nas lesões granulomatosas, nomeadamente tuberculosa e anseniosa. Contudo, há indicação à citologia apenas quando estiver presente um conjunto semiológico de aumento de volume, progressivo, lento, pouco ou por nada doloroso, desde o mínimo de 20 dias com um diâmetro mínimo de 2 centímetros. Uma segunda indicação para a citologia é quando se suspeite de uma recidiva de uma neoplasia linfática ou epitelial num linfonodo. São preciso 1. Uma seringa descartável de 20 mililitros. 2. Uma agulha de 21 gold. 3. Três lâminas novas. 4. Um frasco de plástico para o transporte. 5. A agulha 96% como fixador líquido ou em spray. 6. A pistola para levar a seringa que permite ao operador executar a manobra de aspiração sozinho. A pistola é armada e desarmada da seringa assim. Caso a pistola não estiver disponível, será necessário preparar um equipamento utilizando também um tubo de plástico para uma injeção endovinosa de soro. 6. 5. 4. Não há necessidade de anestesia local. Após a desinfeção da pele em cima do linfonodo, com a mão dominante se pega uma seringa armada com a agulha. Pela outra mão se encaixa o linfonodo entre o segundo e o terceiro dedo para mantê-lo parado durante a manobra toda. Lembrando que as cadeias de linfonodos se encontram ao longo dos vasos sanguíneos, um dos dois dedos ajuda em separar o linfonodo do vaso arterial antecedentemente palpado. A agulha é empurrada dentro do linfonodo com um ângulo de aproximadamente 60 a 75 graus à superfície do plano da pele, na direção oposta e afastando-se do vaso arterial. Obtendo-se certeza da localização, dentro e no centro da lesão, é iniciada uma aspiração puxando o pistão da seringa. A seguir, mantendo-se a aspiração, se mexe a agulha em ida e volta, mudando cada vez a inclinação dela. No mesmo tempo, a mão rodeia uma ou duas vezes. Durante a punção, a ponta da agulha não deve sair da lesão. Depois de três ou quatro vezes, o movimento é parado e a aspiração relaxada. A agulha é retirada. Se na seringa aparecer muito sangue, que atrapalha a interpretação citológica, melhor que se descarte a amostra e repita-se a aspiração. Para a aspiração, caso não for disponível uma pistola, é preciso um segundo operador. Um operador mexe a agulha dentro da lesão. O outro aspira o ar na seringa e relaxa a aspiração. A agulha é temporariamente desconectada da seringa. Primeiramente, deixa-se cair o conteúdo da parte de trás da agulha em cima da lâmina. A seguir, cinco ou dez milímetros de ar são aspirados dentro da seringa. Deve-se empurrar o pistão, derramando-se o restante do conteúdo da seringa em cima da lâmina. Para concluir, mais cinco ou dez milímetros de ar são aspirados na seringa. A agulha reposicionada. E o conteúdo que tiver ficado na agulha é borrifado em cima da lâmina. Se ainda houver mais conteúdo na seringa, a ação é repetida uma segunda vez com a outra lâmina limpa. Caso a amostra for apenas uma, mas em grande quantidade, ela pode ser duplicada deste jeito. Para realizar-se a análise do esfregaço, há duas manobras. 1. Caso houverem duas lâminas e o conteúdo bem líquido, o esfregaço é feito por aposição das lâminas. 2. Caso seja sólido, o esfregaço é executado deste jeito por uma lâmina limpa a mais. 3. Todo o equipamento para fixação tem que estar preparado e disponível na mesa, porque a fixação é um procedimento que não tem que ser demorado. Assim, pega seu fixador spray, borrifa-se em cima das lâminas por 3 a 4 segundos a uma distância de um mínimo de 25 centímetros. Aguarda-se 10 minutos para o fixador secar e, a seguir, a amostra estará pronta para o despacho. Caso não houver fixador spray, mas apenas fixador líquido, ele tem que estar dentro de um frasco devidamente fechado, com boa avidação, para prevenir a evaporação do álcool. A lâmina é mergulhada por pelo menos 10 minutos. A seguir, ela é retirada, secada na parte de baixo e deixada secar ao ar por mais 5 minutos. Uma vez fixada, a amostra é acondicionada em um frasco seco, fechado e lacrado. Por fora do frasco, deve-se escrever o nome do paciente, data do teste, tipo da amostra, localização correta do linfonodo e diâmetro da lesão. Por exemplo, Marcos Araújo, 15 de janeiro de 2015, citologia por aspiração, linfonodo lateral cervical direito, diâmetro 3 centímetros. A seguir, o frasco é colocado num pacote. Em cima, escrever bem o destino do pacote e é recomendado escrever no mesmo, cuidado, frágil. Para a interpretação do teste citológico, vale a classificação do C, como mostrado na tabela. Marcos Araújo, 15 de janeiro de 2015, citologia por aspiração, linfonodo lateral 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 lateral